E aí Clancheldão aqui de novo, a gente tá voltando com Titan Souls, voltando a pedidos aí, a gente jogou um pouquinho E agora a gente vai continuar da onde parou Esse é um jogo de ação-aventura, onde você é um arqueiro, possui uma flecha e só tem um de dano Não é um de dano, você só tem um de HP, você toma um de dano, você morre Mas em compensação os inimigos também morrem com uma pancada só Basta encontrar o ponto fraco deles E vamos lá No último vídeo a gente fez a primeira parte completa, a parte de baixo, pegou esse elevador e chegou aqui nessas ruínas Muito bem, nós vamos fazer toda a parte aqui de cima da ruína Começando aqui com uma floresta Na verdade não é toda a parte de cima, só a floresta e o lado direito Incluindo um chefe secreto, são quatro chefes que a gente pretende fazer, não é super fácil Vamos lá, chegamos na floresta, é sempre importante quando chegar na área pisar nesse símbolo no chão Se você não pisar e morrer, você volta para o último que você pisou Então, dependendo, você volta lá para trás São muitas mortes, a gente vai morrer bastante Essa floresta aqui que a gente está, ela é um labirinto Você tem que ir explorando aqui aos pouquinhos, se você for tudo para a esquerda ou para baixo, não dá certo Então, você tem que ir para a esquerda Ir para cima para pegar o primeiro chefe Primeiro já mudou a área Eu acho que se for para a esquerda vai dar ruim, então a gente continua para cima E já chega aí no primeiro chefe Esses cogumelos aí dão a pista do que a gente vai enfrentar Pronto aí o cogumelo, o chefe, o primeiro chefe que a gente vai enfrentar hoje A flechada para acordar ele, ele pula e solta uns esporos Ele também consegue desviar Não conseguimos Ele vai rodopiando aí, soltando essas bolinhas A gente descobriu a maneira mais simples de matar ele É jogar uma flechada Em vez de ficar lutando com ele de forma insana Só dá uma flechada assim que entra E no primeiro pulo dele, na hora que ele aterrissar, você puxa a flecha Puxa um pouquinho antes Um pouquinho antes Vamos absorver Os chefe são Não tem moleza, todos os chefe são complicados Então é um mero cogumelo Muito bem A gente sai desta área no rolamento Saindo da área a gente volta para a área inicial Para ir para o próximo chefe é muito simples Vira direita e volta, olha só Já mudou a área completamente E o que vamos enfrentar agora? O que é mesmo? Ah, é verdade A planta carnívora Vamos dar uma flecha nela Ela tem esses tentáculos E também Esta nuvem Vocês podem ver Com o veneno E tem aquela boca ali no meio Fazer Jogar uma flecha no meio dela Ah, minha nossa E aí A nuvem de veneno aumenta Consideravelmente A de E aí Conseguimos derrotar a Fleur, eu não estava entendendo o que tinha que fazer, você tem que jogar flecha nela quando ela puxar o ar, foi uma dificuldade muito grande, morremos mais de 20 vezes brincando, a nuvem de veneno ela não te mata imediatamente, pelo menos isso, está feita a floresta, agora vamos descer, tem mais um chefe e um chefe secreto para a gente amordar ainda no vídeo de hoje. Vamos lá, vamos descendo, o que aquilo ali é um frango? Olha que bonitinho as árvores, olha a frita do vento, vamos descendo. Rola, rola. Aqui tem uma área do lado esquerdo da tela, mas vamos fazer somente o direito hoje. Muito engraçado ele descendo e rolando a escada. Ou ela, não sei. Chegamos aqui, parece um cemitério. Tem duas marcas, como indica esse chefe que já vem aqui. Vamos lá. Bom, está aí o chefe, é uma máscara, nós temos que acertar as costas dela e a gente já vai ver o funcionamento dela. Vamos puxar, ela vai girando e tentando nos acertar com esses projéteis. Não tem problema, dá para passar por baixo dela e tem que acertar as costas dela, eu acho que já falei isso duas vezes, vamos lá, tentar fazer da melhor maneira. Feito. Bom, o esquema aqui é, ela vai ficar sempre olhando para você a máscara, então você tem que jogar a flecha para qualquer lado da sala e depois puxar quando a máscara estiver te encarando, mas você tem que dar um espaço para a flecha pegar algum impulso para poder matar a máscara, se ela só encostar ela não mata imediatamente. Os amigos do Discord aí ajudaram a gente bastante, o Nasso e o Pensador também, o Saitama, a derrotar estes amiguinhos, senão a gente estaria apanhando muito mais. A gente morreu por volta de oito vezes aí, para derrotar esta máscara. Muito bem, agora vamos para o chefe secreto. Também os amiguinhos do Discord aí deram a dica para a gente. Uma vez concluído este menino, a gente vem aqui para a direita, vai ter um fico sem saída. Mas tem uma falha na grama, isso aqui indica uma passagem. E a gente vai se movimentando por aí. Vamos achar uma caverna aí, e bora. Também foi o Saitama aí que ajudou a gente a encontrar esta parte, considerado secreto. Não é secreto, não é secreto. Ah! Outra alma quebrada, buscando a verdade. Muito bem. O quê? Encumbered. Não sei o que é Encumbered. Mas é menos que a outra. Encumbered. Você pagou um grande preço, é isso? Pela pulminação no seu guarda flecha, não lembro. E para quê? Conhecimento? Poder? Eu espero que tenha valido a pena. Enquanto isso, a gente vai se movimentando. Faça o que você, sei lá, deve fazer. Nossa, a tradução simultânea está uma porcaria, como sempre. Está aí é um olho, ele não oferece nenhum... Não oferece nenhuma resistência. Basta acertar bem no meio dele e absorvê-lo. Feito! A gente já vai encerrando, a gente fez uma boa parte hoje. Tem muitos chefes ainda pela frente, muitas áreas a serem exploradas. Eu acho que vai dar aí uns quatro vídeos essa série. Não tem condição de fazer tudo de uma vez, porque... Bom... A gente morre muito, o vídeo demora muito mais tempo para fazer do que vocês estão vendo aí. Mas é isso, vamos sair aqui primeiro desse labirinto. De se pós, né? Se pós, se mexe. Interessante. O que tem aqui? É um outro caminho para o mesmo lugar, né? Sinceramente, não sei. Ah, é assim. Mesmo lugar. Voltar o caminho todo, né? Para não ficar assim... Para não ficarmos muito perdidos. Aqui tem uma historinha aí. Acredito eu que seja uma historinha. Feito. Mais um vídeo aí de Titan Souls. Vamos só chegar aí na próxima área. Ou a gente encerra por aqui? Ou a gente encerra por aqui? Vamos encerrar por aqui mesmo. Fica de conhecimento a próxima área no próximo vídeo. Certo? Gostaram? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe nossos vídeos. A gente vai fazer a playlist completa aí. De Titan Souls. Ou tentar, claro. Mas eu acredito que a gente consiga. Deixe um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau, tchau.